Olá, terceiro ano! Você está bem? Sim! Vamos lá para a página 61, página 61. Lá nós temos assim, ó, Use Detect To. Então vamos lá para o final do book, pegar esses dois circles aqui, Yellow and Green. Aí no circle yellow está falando de places, de lugares, Paris, Germany, Canada, Mexico, e assim vai, farm, fazenda, beach, praia, São Paulo, London. Vocês vão escolher um desses places, um desses lugares que vocês gostariam de ir. Então vocês vão colocar a flechinha no lugar que vocês gostariam de ir. Então vamos supor, eu gostaria de ir para beach, praia. Coloca então a flechinha em beach. Você vai colar em beach. Depois no circle, que é green, vocês vão escolher com quem vocês querem ir. Com my friends, my mother and father, my family, my sister, my grandmother, ou my classmates, meus colegas de classe. Aí vocês vão marcar uma flechinha com quem vocês querem ir. E depois que vocês colarem as duas flechinhas nos dois circles, vocês vão colar no caderno. Ok? Yes! Aí vocês vêm, continuem aqui na 61, na 61, onde vocês vão usar o sticker 3. O sticker 3. Vamos pegar lá o sticker 3. Agora é adesivo. Certo? Então vocês vão pegar aqui, ó. Esses stickers aqui de cima. Não é esse pink, não. É o de cima. O sticker... Ah não! O pink também. Porque todos eles fazem parte do sticker 3. É aqui embaixo que é o sticker 4. O sticker 4 nós vamos usar hoje também, viu? Que aqui, ó, é cold e hot, que é frio e quente, né? É, mas não é nesse exercício. É só os de cima. Daí... Deixa eu voltar lá na page. Teacher se embananou aqui. Just a moment. Isso. Na 61, na 61. Aí ele pergunta lá. Where, onde, who, quem e when, quando. Então, onde, quem e quando. Do lado esquerdo temos o Bruno, o Alex e o Kevin. Nós vamos ver pra onde que o Bruno vai, com quem ele vai e quando ele vai. O Alex também. Pra onde ele vai, com quem ele vai e quando ele vai. E o Kevin, pra onde ele vai, com quem ele vai e quando ele vai. Como a gente conseguiu ver nos stickers, nós temos lá grandmother, vovó. Nós temos a sister com a mother. Nós temos a family. Temos também os lugares. Temos, acho que, beach, praia, Colorado, né? E Paris, Paris. E temos a palavra vacation, férias, January, janeiro e summer, verão. Vamos ver, então, quando que eles vão. Vamos ver, onde eles vão, com quem eles vão e quando eles vão. Não vai falar os names na ordem, tá? Pode ser que comece pelo Kevin ou pelo Alex. Não vai começar pelo Bruno. Alright? Let's go. Então, vocês vão colocar os três adesivos um do lado do outro. Agora, dê atenção. Olá, meu nome é Alex. Eu vou para a beach na minha casa com a minha família. Nós vamos em January. Olá, eu sou Bruno. Eu vou para a noite. Eu vou para a noite. Eu vou para a minha irmã. Nós vamos para Paris. Meu nome é Kevin. Eu vou para a minha casa com a minha mãe e a minha irmã. Meu pai tem que trabalhar. Yes, very good. Então, vocês viram que começou pelo Alex, depois foi para o Kevin e depois o Bruno. Não, acho que é o contrário. Alex, Bruno e depois foi o Kevin, ok? Então, não foi nessa ordem. Vocês, if you don't understand, se não entenderem, you listen again. Ouve de novo, tá bom? Agora, next page, na 62, nós temos ali um map e ele está dizendo assim, I live here. Eu moro aqui. Onde que ele mora? Em Brasil. Nós temos, então, aqueles dois outros stickers que a teacher comentou agora atrás com vocês. Vocês vão pegar uma com roupa de summer e uma com roupa de winter. Significa que alguém vai morar num country, que alguém vai para um country bem hot, bem quente e a outra vai para um country que é cold. Então, vocês têm mais ou menos que entender qual lugar que eles vão e colar direitinho no map, tá bom? Não tem problema se colar um pouquinho mais para cima, mais para baixo, no problem, tá? Então, nós vamos ter aqui a Beca e a Lisa. Vamos ver para onde elas vão. Agora, ó, minha atenção. Olha lá, essa daí não é a Lisa, essa daí é a Beca. Track 27, Unit 4, What's Your Favorite Season? Ok. Aí, a teacher, aqui na... Quem não conseguiu entender, listen again, ouve de novo, ok? Na 63 e na 63, nós temos os Months of the Year. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Lembra daquela musiquinha que a teacher ensinou? January, February, March, pam, pam, pam. January, February, March. Aí, a teacher depois canta de novo. Aí, aqui embaixo fala sobre Brasil, né? Porque em United States é diferente. Summer starts on the 21st of December, verão começa 21 de dezembro. Fall starts on the 20th of March. Então, o outono começa no 20º dia de março. Winter starts on the 21st of June. O inverno começa no dia 21 de junho. Spring starts on the 23rd of September. E a primavera começa mais ou menos dia 23 de setembro, ok? Vamos agora para Storytime, hora da história. Let's listen, vamos ouvir. Storytime. Learning with stories. This is a very important festival. Where are we going? We're going to Canada. Yoo-hoo! I love travelling. Mom, look at this festival. It is in Canada. Where is it, Lisa? Is Ben, the coach, going? It is in the winter. The whole team is going. Ben, too. Can I go? Lisa, we are all going. The teletransporter can help us. It is winter in Canada. It is very cold. Here in Brazil, it is summer. I don't like winter. I like it when the sun shines and I can eat ice cream. I love watermelon juice, too. I love spring. Flowers bloom. Birds and bees have fun with all the colorful flowers. I like winter, we wear warm clothes, caps, and gloves. We drink hot chocolate and make snowman. I love fall. I love fall. Leaves fall from the trees and cover the earth. The air is cool. The air is cool. Scientists are saying that the climate of the world is changing. Our planet is getting warmer. And when our climate changes, we're all affected. I don't know. Let's ask our NASA friends. They might know. Look at that cool. We got to hear them. We got to hear them. They are talking about Canada. Do Canada. This is a festival very important. Where are we going? We are going to Canada. I love to travel. When are you, Lisa? Mamãe, olha para este festival no Canadá. Ele perguntou. Ben, o treinador vai? Ah, é no inverno. O time todo vai. O Ben também. Posso ir? Aí, na próxima gravurinha. Lisa, nós todos vamos. O teletransporte pode nos ajudar. É inverno no Canadá. É muito frio. Aqui no Brasil é verão. Ah, eu não gosto do inverno. Eu gosto quando o sol brilha. Eu posso tomar sorvete. Amo o suco de melancia também. Aí, next page. Próxima página. Eu amo a primavera. As flores florescendo. Os pássaros, as abelhinhas se divertindo com as flores coloridas. Ah, eu gosto do inverno. Nós usamos roupas quentinhas, bonés e luvas. Nós bebemos chocolate quente e fazemos bonecos de neve. Eu amo o outono. As folhas caindo das árvores, cobrindo a terra. O ar é tipo geladinho. Os cientistas estão dizendo que o clima do mundo está mudando. Aí, na última foto. Nosso planeta está ficando mais quente. E quando o nosso clima muda, nós todos somos afetados. Eu não sei. Vamos perguntar para os nossos amigos da NASA. Eles devem saber. Então, vejam só. Cada um de vocês gosta de um climate, né? Então, procura um country, um país que vocês gostariam de ir visitar. Ou mesmo não gostariam de visitar. I prefer Brazil. Eu prefiro Brasil. Tipo, go into Bahia. Go into, sei lá. North, South, North, Sul. Onde vocês quiserem. Tipo, em Brasil. Se vocês não querem ir para lugar nenhum. E depois vocês vão contar para a Teacher Next Class na próxima aula. Ok? Normalmente, a gente escolhe, às vezes, os places, os lugares pelo climate, pelo clima. A Teacher Pri gosta muito de lugares que são hot, que são quentes. Então, aqui em Brasil, eu adoro. O Nordeste, toda a Teacher Pri aprecia muito. Porque são hot places, lugares quentes. Então, quando tem, normalmente, férias de julho, a Teacher normalmente vai para esses lugares mais hot, mais quentes, que eu adoro. Ok? Aí vocês me contam o next class, alright? See you on Friday. Vejo vocês na sexta. Goodbye!